Like a Hellcat E aí meus amigos aventureiros, mais um vídeo do canal do Lynx pra vocês No vídeo de hoje vamos falar sobre Quests, isso mesmo, sobre quests, missões E a quest escolhida de hoje foi a Demon Helmet Quest Você irá ganhar nessa quest o Black Helmet, o Black Shield e a Iron Butts O Black Helmet e o Black Shield é pra level 90 E a Iron Butts você pode usar no seu level 40 Tenha cuidado, pois nessa quest é preciso que você esteja preparado para enfrentar Demons e Ghosts na sala da quest Vou mostrar pra vocês como de costume um minimapa no canto da tela Descrevendo pra vocês o caminho para a cave e a quantidade de criaturas Essa quest você pode fazer ela de várias maneiras A maneira que eu vou mostrar pra vocês é a maneira simples e sem muito risco Tudo que você vai precisar é de um K-Night para blocar No meu caso o K-Night está no level 150 do meu amigo Castor E eu estou no level 105 Vou mostrar pra vocês qual foi a estratégia utilizada neste vídeo para realizar essa quest E depois irei explicar quais as maneiras que você pode realizá-la também Então meus amiguinhos aventureiros, se vocês não são inscritos no canal Não esquece de estar se inscrevendo aí Clicando no sininho para ativar as notificações E não perder nenhum conteúdo novo Eu agradeço pela força que vocês me dão É isso aí E tamo junto E o nosso ponto de partida para a quest será no nosso amigo NPC Axel O NPC das pedrinhas Bom, dê uma olhadinha no minimapa no canto superior direito da tela Você está aqui no NPC Axel E devemos ir até aquele ponto marcado com um círculo Lá começará a nossa aventura Não se preocupe, pois antes do caminho todo você apenas enfrentará alguns Minotauros e alguns Orcs Nada que irá dificultar a sua jornada Descendo na cave você tem que tomar cuidado Pois aqui você enfrentará muitos Demon Skeletons e Cold Skeletons Então meu amigo aventureiro, caso você seja Mage ou Paladino, já venha invisível Assim você irá evitar que os Demon Skeletons vejam você Mas tome cuidado, pois os Cold Skeletons ainda vão te ver e ainda vão te atacar, meu amigo Ciga reto, tudo para a direita E desça neste ponto marcado no mapa Nesta cave você irá enfrentar apenas Dragons e Royal Dragons Vá com cuidado, pois nela há muitos espalhados pelo caminho Repare que no vídeo tivemos a pura sorte de conseguir dropar duas Dragon Boots seguidas Ficamos muito felizes com isso Ficamos muito felizes Aqui você irá enfrentar apenas alguns Flames Os Flames são criaturas de fogo com pouca life e não batem muito Ficamos muito felizes com isso Ficamos muito felizes com isso Subindo essa escada, tome um pouco de cuidado, pois além de alguns Flames você irá enfrentar um Demon Esse é o primeiro Demon do nosso caminho para a quest Derrote sem muita pressa E siga para a próxima sala Nesta sala você não deve correr Mate os Demon do caminho um de cada vez Qualquer movimento em falso você poderá estar lurando o Demon mais próximo de você E nós não queremos isso, não é meus amigos aventureiros? Vamos com calma, com muita cautela Vamos com calma, com muita cautela Você irá encontrar o TP na direita Esse é o TP para a entrada da quest E aqui meus amigos começa a zona de risco E aí Se inscreva no canal. Essa é a sala da Quest. Repare que nela você irá enfrentar, como eu havia dito, 4 Demons e 8 Ghosts. O respawn aqui é bem rápido. A estratégia utilizada vai ser a seguinte. Pula e sai correndo. É bem simples. Tá vendo esse círculo vermelho no centro da tela? É aqui que você irá nascer. Como funciona? Primeiro, o Kina vai entrar e após uns 3 segundos o Mage pula em seguida. O Mage vai correr tudo pra esquerda, onde tem aqueles 3 quadradinhos verdes. Cada quadrado daquele lá é um baú de Quest. Basta você clicar em cima deles. O que o Mage deve fazer? Correr pra esquerda que nem louco, dando o sil no Kinaite. Pega os 3 baús e pula no TP. Enquanto isso, o Kinaite vai fazer essa volta, que eu estou marcando pra vocês aí. Assim que o Kinaite perceber que o Mage caiu fora da sala, ele deve se mandar também. Essa é a estratégia. Pula e sai correndo. Agora assista o vídeo para ver... Agora assista o jogo aqui, ele deve ser os 3 quadradinhos me radical. Já continua liso e assim menos. Passa o vídeo ainda não acontece. Mancho Mas Brady pode ser as模оту. Me dirijo para vice-cit Idolode. Nse stand-se comenta no T spend-se logo! Vamos lá. Vamos lá.